Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Calamoreira do canal do Calansauro Rex e ao avisar sobre o terraplanismo paleontológico é o que é terraplanismo paleontológico, se terraplanista é uma pessoa que acredita que a terra é plana só porque é planeta, então terraplanista paleontológico é uma pessoa que não acredita em dinossauros com penas por causa de um certo filme que mostra os dinossauros como monstros geneticamente modificados. Aí mas nem todos os dinossauros tinham penas, por exemplo, tem os espinosaurídeos, padrosaurídeos, sauropodes, estegossaurídeos e também o giganotossauro não tinha penas. E quem disse que isso é problema meu? Bom eu só estou querendo fazer essas pessoas lembrarem que as aves e pássaros são os dinossauros dos dias atuais, mas não vai entender ao pé da letra quando dizem as aves são dinossauros, porque tem dois motivos, um, nem todos os dinossauros tinham penas, dois, as galinhas e outras aves não possuem dentes afiados para matar uma pessoa, afinal as galinhas nunca matariam ninguém, porque elas só comem minhocas e milho. Bom pessoal o vídeo foi esse, espero que tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo.